Olá, olá! Primeiro ano, bom dia ou bom dia? Como você está? Você está bem? Ok, muito bem. Então, faça seu livro e vamos lá. Então, faça seu livro ou page 47. Nós vamos hoje aprender alguns snacks. Repita comigo. Snacks. Muito bom. Snacks são o que? Lanches. Isso mesmo. Lanches que você adora comer. Então, vamos lá. Repita comigo. Hot dog. Hot dog é o que mesmo? Cachorro quente. Vocês gostam de hot dog? Sim ou não? Sim. Eu amo hot dog. Então, repita? Cake. É bolo. Cake. Muito bom. Cake é bolo, ok? Vocês gostam de cake? Sim ou não? Respira para mim, galera. Next. Cooks. Cooks. Cooks é biscoito. Isso mesmo. Biscoito. Qualquer tipo de biscoito. Eu sei que aqui no Brasil a gente fala cookies. É aquele redondinho assim, né? Mas nos Estados Unidos é qualquer tipo de biscoito, ok? Próximo. Esse nós já aprendemos que são as fruits, né? Então, esse é apple. Apple. Que é o que mesmo? Tenho certeza que vocês já sabem. É o que? Maçã. Isso mesmo. Next. Pizza. 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 Ah, eu até faço demais. Pizza. É o que? Pizza. Do you like pizza? Vocês gostam de pizza? E aí, de novo? No dia domingo, eu peguei uma pizza. Minha mãe pediu hoje. E ontem eu percebi que a pizzaria que eu fui era na esquina da casa da tia Mônica. Nossa. Próximo. Sandwich. 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 Que é? Sandwich. Ok, pessoal? Juice. Que nós já aprendemos também. Qual é? Que é mesmo? Juice. Isso mesmo. Suco. Juice é suco. E próximo. Banana. 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 Que é o que mesmo? Banana. Banana, né? Uma das fruits. Então, esses são alguns snacks. Snacks são lanches. Estão vendo aí no livro de vocês? Tem a foto de cada um deles, ó. Estão vendo? Agora tem uma atividade. Joe the Dog and write the names of their snacks. O que vocês vão fazer? Vocês vão ligar os pontinhos e vão descobrir qual é o snack aí. Ok? Então, tem o primeiro, a segunda e a terceira. Vocês vão juntar todos os pontinhos e vão descobrir qual é o lanche aí. E aí, quando você descobrir, você vai escrever embaixo, em inglês, o nome de cada lanche. Ok? Então, por exemplo, the first. O primeiro. Qual é o alimento que vocês acham que é aí? Hein? Hein, start for me? Very good. Pizza. Esse mesmo. Pizza. Então, embaixo do desenho, você vai escrever pizza. Ok? Então, next page. Próxima caixa. Tá escrito aí. Relacione com a linha vermelha, o que eles comem, e com a linha azul, o que eles bebem. Lembre lá do eat e do drink. Remember? Do eat, que é comer, e do drink, que é beber. Com o lápis de cor, have, que é vermelho, vocês vão ligar as coisas que essas pessoinhas comem. E com o lápis de cor blue, azul, vocês vão ligar as coisas que essas pessoinhas bebem. Ok? Então, o primeiro carinha aí, tá escrito assim, ó. Bob likes sandwich. O que ele gosta mesmo de? Sandwich. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar o lápis de cor vermelho e ligar lá no sandwich. Ok? Let's go. Isso, very good. Agora, tem um menininho aí do lado, que ele é meio japonêsinho, tá vendo? Tá escrito assim, Joey loves apple. O Joey ama apple. Apple é o que mesmo? Maçã. Isso mesmo. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o lápis de cor red e vai ligar lá na apple. Ok? Próximo. Sally, essa menina bem bonita. Sally likes banana. Ela gosta de quê? Banana. Então, o que você vai fazer? Pegar o lápis de cor red e ligar lá na banana. Ok? Próximo. Esse menino aqui tá de blusa pink, rosa, tá vendo? Tá escrito assim, ó. Peter likes juice. Juice é o que mesmo? Suco. E suco a gente come ou a gente bebe? Isso mesmo. Drink. Bebe. Então, o que vocês vão fazer? Pegar o lápis de cor blue e vão ligar lá no juice. Ok? I drink juice. Eu bebo suco. E, por último, tá escrito Annie likes milk. Annie likes milk. Milk é o que mesmo? Leite. Isso mesmo. Então, você vai pegar o lápis de cor blue e vai ligar lá no milk. Ok? Finished? Let's go, guys. Agora, a nossa última página, página 49, que é 40 e 9. 40 e 9. Tá escrito assim, ó. Kurt and glue what you eat, our snack, use magazine. E aí de baixo também tá escrito. Kurt and glue what you drink, use magazine. Então, na primeira, no primeiro quadrinho, tem dois quadrinhos, right? O primeiro, você vai usar magazine. Magazine é revistas. Então, o que você vai fazer? Você vai usar revistas. Se você não tiver revista, você pode usar, imprimir as imagens ou você pode desenhar. Ok? Você vai desenhar ou colar o que você gosta de comer no seu lanche, no snack. Snack. O que você gosta de comer. Eat. No primeiro quadrinho. No segundo, você vai desenhar ou cortar as figuras e colar coisas que você gosta de drink. Drink é o que mesmo? Beber. É o mesmo. Coisas que você drink no snack. Ok, pessoal? Então, é isso. O primeiro quadrinho, coisas que você gosta de beber ou de comer. Eat. E no segundo, coisas que você gosta de beber. Drink. Ok, guys? So, that's it. Kiss, kiss. And bye bye. See you next week.